Feixeira, você me conquistou Com sua magia encheu de alegria E roubou o meu viver Feixeira, porque foi tudo em vão Fingiu me amar só pra roubar meu coração Me entreguei a uma pessoa que também jurava me amar Foi seus olhos, teu sorriso Quem me fez sonhar Por quanto tempo eu vivi Nessa ilusão e paixão Mas aprendi que a palavra amor Não é apenas dizer que te amo Você me disse, mentiu Destruindo os meus planos E todo um sonho dedicado Só pra ti Quando não conhecia o amor Somava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo A mesma dor Por uma feixeira Um castigo em forma de mulher Feixeira, você me conquistou Com sua magia encheu de alegria E roubou o meu viver Feixeira, porque foi tudo em vão Fingiu me amar só pra roubar meu coração Quando não conhecia o amor Somava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor E hoje estou sentindo A mesma dor E hoje estou sentindo A mesma dor Por uma feixeira Um castigo em forma de mulher E hoje estou sentindo a mesma dor Quando não conhecia o amor Somava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo A mesma dor E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma feixeira Um castigo em forma de mulher Feiticeira, você me conquistou Com sua magia encheu de alegria e roubou o meu viver Feiticeira, porque foi tudo em vão Fingiu me amar só pra roubar meu coração Feiticeira, você me conquistou Com sua magia encheu de alegria e roubou o meu viver Feiticeira, porque foi tudo em vão Fingiu me amar só pra roubar meu coração Fingiu me amar só pra roubar meu coração Toda vez que você chega já me dá vontade de chorar Um arrepio cala frio, chega até faltar o ar Teu abraço me completa e alimenta o meu ser Mesmo estando ao seu lado, a saudade faz doer Por esses olhos verdes eu faço um absurdo Por esse amor eu vou até o fim do mundo Com você tudo é verdade, nada mais me importa Com você não quer demais, eu esqueço as horas Com você tenho coragem de tirar os pés do chão Com você meu coração está em suas mãos Apertando, aljando, aljando, bem gostoso Bem gostosinho Por esses olhos verdes eu faço um absurdo Por esse amor eu faço um absurdo Por esse amor eu vou até o fim do mundo Com você tudo é verdade, nada mais me importa Com você não quer demais, eu esqueço as horas Com você tenho coragem Com você tenho coragem de tirar os pés do chão Com você meu coração está em suas mãos Com você tudo é verdade, nada mais me importa Com você não quer demais, eu esqueço as horas Com você tudo é verdade, nada mais me importa Com você tenho coragem de tirar os pés do chão Com você meu coração está em suas mãos Com você meu coração está em suas mãos Você brincou comigo, você me enganou Quando te pedi pra terminar você não terminou Eu te amo tanto e quem ama tanto assim perdoa Só que eu não consigo dividir você contra a pessoa Quando eu te vi naqueles braços te juro chorei A dor foi muito forte e eu não suportei E me joguei no chão A minha vontade era desaparecer Fugir em um cometa e te esquecer Mas não consigo não Vamos viver nossa vida, eu e você Nosso amor é muito lindo e não pode morrer O prêmio maior da minha vida é você, meu troféu A estrela mais importante que existe no meu céu É você Quando eu te vi naqueles braços te juro chorei A dor foi muito forte e eu não suportei E me joguei no chão A minha vontade era desaparecer Fugir em um cometa e te esquecer Mas não consigo não Vamos viver nossa vida, eu e você Nosso amor é muito lindo e não pode morrer Nosso amor é muito lindo e não pode morrer O prêmio maior da minha vida é você, meu troféu A estrela mais importante que existe no meu céu É você 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 É 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 você Olha Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito o beijo, magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ah, minha paixão Sou teu Sou teu Sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Que ela tá especial, meu patrão O mano é lito prata O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito o beijo, magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que queira disfarçar como estou Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino separou a gente Acho que fui o culpado de te perder Não tomei uma atitude Nem lutei por você E agora me sinto covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Traí meu próprio coração E não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Te amo minha vida Te adoro É muito amor E agora me sinto covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração E não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Só quero você Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer E não sei mais te esquecer Mais te esquecer Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer E não sei mais te esquecer Eu aprendi a te amar Não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fico chato E não meço algumas palavras Que vocês se machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo todo a minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente Apenas Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria guardar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras Que às vezes se machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo distorce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo todo a minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente É só paixão, velho É só paixão É muito amor no coração Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Cansei de bancar um palhaço Meu coração não é de aço Pode sofrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Sem teu amor não tem sentido E a solidão é meu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Bora! Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço Do meu coração Agora eu vejo Jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Sem teu amor não tem sentido E a solidão é meu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Pedaço por pedaço Do meu coração Agora eu vejo Jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Pedaço Pedaços por pedaços Pedaços por pedaços Do meu coração Agora eu vejo Jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Da minha tristeza E desse meu fracasso Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara Não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara Não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo Disse que me amava Mas que graça Que nem iludi Eu te amei Fui fiel o tempo todo Mas quem ama Só sofre do amor Se eu te enganasse Fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara Não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara Não vê coração Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara Não vê coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara Não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo Disse que me amava Mas que graça Que nem iludi Eu te amei Fui fiel o tempo todo Mas quem ama Só sofre do amor Se eu te enganasse Fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara Não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara Não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara Não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara Não vê coração Quem vê cara Não vê coração Quem vê cara Por mim Você brigar comigo Me falando Tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Passa o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga xinga Me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama Eu sou feliz Nós demais Um beijo Toda noite antes de dormir Você briga comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Passa o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga xinga Me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube Você nunca soube Me dar valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se eu sair com outra Se eu sair com outra Se eu sair com outra Amigo, já faz um ano que ela foi embora E até hoje meu coração chora De saudades daquela mulher que me abandonou Amigo, são doze meses só de agonia Bebendo cachaça de noite e de dia Pra ver se adormece um pouco dessa dor Mas eu sei que o meu lamento não tem fim Enquanto não vê aqui perto de mim A musa do interior Preciso de um ombro amigo pra desabafar Bota minhas lágrimas pra fora e chorar Se eu estou chorando é por seu amor Eu hoje quebro aquela cama Vou dormir no chão Porque me faz lembrar Tanto a paixão Nós dois abraçados Fazendo amor Quando eu entro no meu quarto A sua voz me chama Eu entro em desespero Olhando pra cama Pra ver se ela está debaixo do cobertor Volta pra mim mulher Enquanto ela não volta eu vou beber Mas eu sei que o meu lamento não tem fim Enquanto não vê aqui perto de mim A musa do interior Preciso de um ombro amigo pra desabafar Bota minhas lágrimas pra fora e chorar Se eu estou chorando é por seu amor Eu hoje quebro aquela cama Vou dormir no chão Porque me faz lembrar Tanto a paixão Nós dois abraçados Fazendo amor Quando eu entro no meu quarto A sua voz me chama Eu entro em desespero Olhando pra cama Pra ver se ela está debaixo do cobertor Eu hoje quebro aquela cama Vou dormir no chão Porque me faz lembrar Tanto a paixão Nós dois abraçados Fazendo amor Quando eu entro no meu quarto A sua voz me chama Eu entro em desespero Olhando pra cama Pra ver se ela está debaixo do cobertor E essa é pra sofrer meu irmão Vamos beber velho Vamos chorar E a som aumenta o som aí Que eu quero ouvir de novo Aquela do Zezé Põe pra mim outra cerveja Traz o que tiver Mais uma vez eu vou beber Por essa mulher Repete aí a música Saudade bandida Depois toque é o amor A minha preferida E pra curar meu tédio E pra curar meu tédio A minha válvula Lasca a pé a bebida Só Deus sabe o que eu passei pra aguentar Por isso eu venho aqui me embriagar Põe pra tocar aquela apaixonada Garçom, marreia, mais cerveja, desce por favor Que estou brindando aqui sozinho Essa minha dor Todo homem chora Quando alguém que ama vai embora O homem chora Repete aquela outra vez Que fala da bandida Eu já nem lembro mais Qual a minha preferida Quando cede a moda que é sofrida Que é bem doída Só ela faz lembrar o amor da minha vida Oh, sofrimento, véi Põe a do Zezé aí que eu pego, véi Só Deus sabe o que eu passei pra aguentar Por isso eu venho aqui me embriagando Põe pra tocar aquela apaixonada Garçom, marreia, mais cerveja, desce por favor Que estou brindando aqui sozinho Essa minha dor Todo homem chora Quando alguém que ama vai embora O homem chora Repete aquela outra vez Que fala da bandida Eu já nem lembro mais Qual a minha preferida Quando cede a moda que é sofrida Que é bem doída Garçom, marreia, mais cerveja, desce por favor Que estou brindando aqui sozinho Essa minha dor Todo homem chora Todo homem chora Quando alguém que ama vai embora O homem chora Repete aquela outra vez Que fala da bandida Eu já nem lembro mais Qual a minha preferida Quando cede a moda que é sofrida Que é bem doída Só ela faz lembrar O amor da minha vida O amor da minha vida O amor da minha vida Quando a lua ilumina teu olhar Peço a Deus para você dizer que sim Quando vejo teu sorriso Acelera o coração Ele bate no compasso da paixão E esse amor que é tão forte Feito um vendaval Basta um dia sem te ver Que eu chego a passar mal Tua pele é tão macia O teu cheiro é especial O jardim da minha vida A flor especial Cheirosa Maravilhosa Maravilhosa Razão da minha vida Faz meu coração pulsar Cheirosa Maravilhosa 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 Se destaca Entre as outras Com brilho No olhar Maravilhosa 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 A pele é tão macia, o teu cheiro é especial O jardim da minha vida, a flor especial Cheirosa, maravilhosa Razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar Cheirosa, maravilhosa Razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar Depois de uma briga, meu amor foi embora O tempo passou, a solidão bateu E ela voltou pra casa, aí eu fiz a seguinte pergunta Diga logo que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Ai, que vontade de chorar Responde, bandido Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Quanto mais eu sofro Mais eu gosto Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero 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 mais A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Agora você quer me abertura dos nossos lençóis Só porque virei gostos Unha pintada O mundo deu um giro e olha aqui onde estou Você não pensou Você não pensou Você nunca me olhou Fingia que não me conhecia Todo dia Todo dia E agora vem me paquerando com o olhar de desejo Querendo um beijo Querendo um beijo Correndo atrás de mim Se você quer mesmo Meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Se você quer mesmo Meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Agora fiquei docinho Eu fiquei docinho Eu fiquei docinho Porque virei o gostosinho O gostosinho O gostosinho Agora fiquei docinho Eu fiquei docinho Eu fiquei docinho Porque virei o gostosinho O gostosinho O gostosinho O mundo deu um giro e olha aqui onde estou Você não pensou, você nunca me olhou Fingia que não me conhecia Todo dia, olha que é todo dia E agora vem me paquerando com um olhar de desejo Querendo um beijo, correndo atrás de mim Se você quer mesmo meu amor, tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Se você quer mesmo meu amor, tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Agora fiquei docinho Eu fiquei docinho, eu fiquei docinho Porque virei o gostosinho O gostosinho, o gostosinho Agora fiquei docinho Eu fiquei docinho, eu fiquei docinho Porque virei o gostosinho O gostosinho, o gostosinho Porque virei o gostosinho O gostosinho, o gostosinho Essa música linda demais, viu? Só vai entender a letra dessa música Quem já amou de verdade Oh, sofrimento Que paixão é essa? Chora, coração Tô sofrendo, parceiro, tô sofrendo Nunca diga que esqueceu um grande amor E diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois o verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra quem me vê mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir dizer que acabou Se no mundo aquele amor ainda mora no seu peito Chora, Fê Volta pra mim, mulher Ainda te amo Ainda te quero Quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra quem me vê mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra quem me vê mergulhado em ilusão Pra quem me vê mergulhado em ilusão Se no mundo aquele amor ainda mora no seu peito Pra quem me vê mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra quem me vê mergulhado em ilusão Pra quem me vê mergulhado em ilusão Pra quem me vê mergulhado em ilusão Se no mundo aquele amor ainda mora no seu peito E essa tá estourada Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar 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 Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Chegou sem avisar Entrou sem avisar Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era todo mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pintaiva Só tomando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juiz ainda ama essa bandida E me deixou na pintaiva Só tomando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juiz ainda ama essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era todo mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pintaiva Só tomando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juiz ainda ama essa bandida E me deixou na pintaiva Só tomando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Se a juiz ainda ama essa bandida Bora, boy Pelo abraço, família Maratá Boa demais